Todos os anos, os partidos políticos recebem novos filiados. São eleitores que se identificam com a ideologia de uma determinada legenda. Por isso, duas vezes ao ano, as agremiações atualizam a lista de filiados junto à Justiça Eleitoral, em outubro e em abril. A atualização dos dados do filiado partidário é feita pelo próprio partido político. Essa relação dessa filiação se inicia com o eleitor que preenche a ficha de filiação do partido ao qual ele simpatizou e, depois, o partido político tem que preencher no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que se chama o sistema FIPIA, ele tem que preencher os dados que o eleitor passou para ele e, por esse sistema da Justiça Eleitoral, esse eleitor é considerado oficialmente filiado a determinado partido político. A listagem poderá ser atualizada no sistema FIPIA até a próxima segunda-feira, dia 12. A partir de terça até o dia 19 de abril, o sistema sairá do ar para que a Justiça Eleitoral cheque se alguém está filiado a mais de um partido, o que é proibido. Em seguida, no dia 20 deste mês, a lista será publicada no site do Tribunal Superior Eleitoral. Qualquer pessoa poderá acessá-la. É só clicar na aba Partidos e em Filiação Partidária e, depois, verificar o nome do filiado e o partido ao qual ele está vinculado. É muito importante porque o partido político, embora ele tenha essa natureza jurídica de direito privado, mas ele exerce funções eminentemente públicas, ele recebe verbas públicas. Então, o filiado partidário, ele, muitas das vezes, será ali o dirigente partidário também. Ele terá envolvimento com as verbas públicas, ele poderá ser candidato também. E as candidaturas aos cargos elitivos, elas são regidas pelo princípio da transparência. Quem tiver com duplicidade de filiação partidária vai constar como subjúdice, que quer dizer em análise do juiz eleitoral, até que seja esclarecido a qual dos partidos o eleitor, de fato, quer estar vinculado. A filiação partidária deve ser feita pelo menos seis meses antes de uma eleição. Caso contrário, a pessoa que deseja se candidatar a algum cargo eletivo não conseguirá obter o registro de candidatura. Para os partidos que não atualizarem a listagem, continua a valer a relação enviada no semestre anterior.